Olá, boa tarde! No último programa da série FaiTech 2008, você irá conhecer o Espaço Educação, onde alunos e professores dos cursos de Pedagogia e Normal Superior da FAE apresentaram projetos e oficinas inovadoras que fazem parte do educador do século XXI. Depois de conhecer alguns projetos de administração e sistemas de informação, nós vamos entrar agora numa área muito especial aqui da FaiTech, que desde o ano passado, que já existe, que é o Espaço Educação, um espaço exclusivo para o curso de Normal Superior e Pedagogia mostrar o diferencial que as futuras e os futuros professores formados na FAE vão levar para as suas crianças. Vamos lá? Vamos conhecer? Logo na entrada aqui do Espaço Educação, a gente tem esse lugar diferente, gostoso, aonde as alunas demonstram atividades, brincadeiras e aonde acontecem teatrinhos também para as crianças. O que vocês estão achando dessa área aqui da FaiTech para as crianças brincarem? Bom, muito bom. Aqui a gente já andou no brinquedinho que é maneiro, né? O que você já fez aqui? Ah, nós dois já brincamos muito aqui. Já assistiram teatrinho também? Já. É legal ser atriz. Esse stand pertence à turma especial que nós temos lá na cidade de Borda da Mata, onde a FAE tem um campus avançado para os cursos de educação. Elas fizeram um trabalho em história, então elas estão apresentando um alfabeto histórico. E através desse alfabeto as crianças vão aprender sobre personagens históricos, né? Sua importância e também com atividades sobre os personagens, jogos. Ah, interessante. Quer dizer, usar o alfabeto, quer dizer, ao mesmo tempo você está relacionando com português, né? Com a leitura, com a escrita e a informação da história que vai ali. É, e também história em quadrinhos, trabalhando a história do meio de transporte através da HQ. Então, de uma forma mais divertida, mais gostosa de aprender. Vamos lá, vamos mostrar umas imagens aqui. Aqui é um jogo de tabuleiro. Duas, né? Dois jogadores aqui. Então elas vão percorrer a trilha e nessa trilha nós vamos ter perguntas em relação à história. Acontecimentos históricos. Toda aqui é a, vamos dizer, a mãe, a professora, a mestra, que orientou as bonequinhas e as mães das bonequinhas de o que elas têm que fazer para alfabetizar as criancinhas. É isso, Cláudia? É um trabalho que pode ser desenvolvido desde a educação infantil ao primeiro ciclo do ensino fundamental. Quais são as capacidades e habilidades para desenvolver o processo de apropriação do sistema de escrita? Essa é a professora Cláudia, professora do curso de pedagogia da FAE, responsável por esse estande, a orientadora dos trabalhos desse estande, alunas do quarto período, segundo ano, que estão aqui demonstrando a competência que elas já adquiriram no processo de ensino-aprendizagem de crianças em fase de alfabetização. Vamos mostrar um pouquinho? Olha, o interessante é que esses trabalhos são todos de autoria delas. A partir da habilidade e da capacidade que estão mostrando aqui nas paredes, elas construíram os jogos para atender essa necessidade. Criação delas é um outro trabalho de autoria, de transformar a teoria em prática pedagógica, uma prática sustentada em pressuposto teórico. Uma professora também precisa saber cuidar de bebê, porque afinal de contas hoje a criança vai para a escolinha, para uma creche, ainda bebezinha, novinha, ainda usando fralda. E lá na FAE nós temos uma disciplina que é inédita, que é essa disciplina que vai ensinar as professoras as práticas para cuidar de bebês. E aqui, nós estamos vendo ali na tela, na verdade, uma demonstração de massagem. Vocês são de que ano? Nós somos do quarto período de pedagogia. Também do segundo ano de pedagogia. Vamos apresentar aqui a Estefânia. Tudo bom, Estefânia? Tudo bem. Tudo ótimo. Estefânia, então aqui nós temos toda a equipe demonstrando ali. O que elas estão fazendo naquelas bonequinhas? Elas estão fazendo demonstração de chantala. Chantala! Explica para o nosso público o que é a chantala, Estefânia. A chantala é uma massagem de origem indiana que estimula o bebê, que estimula a mãe, é uma interação entre mãe e bebê, e o professor e o bebê. O que nós estamos aprendendo aqui é como cuidar melhor dos nossos bebês, estimulando-os desde que eles são bem pequenos, para que quando eles estiverem na fase de alfabetização, eles tenham muito mais toque em todos os sentidos, tanto a sensibilidade mental quanto a física. Muito bom, muito legal. E, inclusive, nós temos uma aluna que está aprendendo para aplicar. Levanta aqui a aluna que já está ali se preparando para massagear o bebê que está vindo por aí. Esse aqui é o Pedro, é o nosso bebê Fai. Ele é o Pedro. O que tem esse bebê de diferente, Estefânia? Ele tem o mesmo peso de um bebê normal. Tudo nele é equivalente a um bebê normal. Exatamente para que a gente possa aprender, não assim, como uma coisa falsa, mas como uma coisa bem próxima da real. Muito legal, muito bom. Parabéns, viu, gente? Muito legal esse estande aqui, ó. Muito lindo. Primeiro, apresentar aqui nós estamos. São do normal superior? Do sexto período. Do sexto período. Ok, terceiro ano? Terceiro ano. Muito bem. E o que vocês quiseram demonstrar com esse trabalho? Quem quer falar, representando as quatro? Então, peraí, vamos apresentar você. A Fernanda vai falar aqui, explicando em nome das colegas. O que esse estande, essa escola caduca, né? O que é isso? Esse é um modelo de escola tradicional. O modelo de escola tradicional, onde a realidade está começando a deixar para trás. Aqui, está mostrando como o aluno, no dia a dia, ele é volteado de informações, mas quando ele chega numa escola caduca, ele chega numa escola onde não valoriza a realidade, ele acaba o quê? Ele acaba estudando métodos antigos, não trabalha a realidade, não trabalha as informações do dia a dia. Ali, ali do outro lado, a gente tem a escola que a gente sonha. Algumas escolas... Onde está a escola que a gente sonha? É que em forma de arte, a gente quis demonstrar aqui que o aluno, ele deve ter o poder crítico trabalhado na escola. Aqui ele tem o pensamento, aqui ele tem o que ele respeita, aqui ele tem o que ele acredita. E ele pode expor isso. De uma forma livre, de uma forma através da arte. A série FITEC 2008 fica por aqui. Espero que você tenha gostado. No próximo programa, iniciaremos uma nova série falando sobre pós-graduação. Espero você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho